Esse vídeo de hoje tá imperdível, ele contém aqui 20 achados aqui da Black Friday com os links na descrição que você só acha nesse vídeo baratinho e coisas que você tem certeza que você tá esperando pra comprar nessa Black Friday e esse vídeo veio pra te ajudar. Se esse vídeo já te ajuda, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, os links estão na descrição, eu vou passar rapidinho os produtos aqui, tá? Então começando aqui pelo Ecopop, tá pessoal? É uma Alexa da Amazon aqui, um produto novo, tá com preço baratinho a R$179, de R$349 a R$179, produto muito bacana, tá? Então assim, pra quem sempre quis ter vontade de ter uma Alexa e agora tá com preço bom, eis a época de você acabar comprando aqui, tá? O estoque é limitado, então não fique esperando até amanhã ou até depois, já compre já, tá? Disponível aqui a Alexa, frete grátis pra vocês, tá bom? Próximo produto aqui, ó, a Ecodot também, a Alexa, no formato de bolinha, tá? Ela é um pouco mais cara, a R$269, mas tá de graça, esse produto aqui costuma comprar, costuma custar muito mais caro, aqui tá marcando R$429, tá? Então pra vocês terem uma ideia, né? Ela tá saindo hoje aqui por R$269 nessa oferta, segundo produto. Terceiro produto, pessoal, o Kindle, da 11ª geração lançado no ano passado, tá fantástico em termos de potência de resolução e o dobro de armazenamento. Esse produto aqui costuma custar bem mais caro, ó, R$499, tá realmente barato, ó, R$359. Pra quem gosta de ler e estudar, é um produto fantástico, você que tá fazendo faculdade ou quer ler um livro, a bateria dura bastante, você consegue enviar os livros aí e baixar os livros pela internet, os livros gratuitos até no site da Amazon, tá? Então fica a dica aí desse terceiro produto. Se esse vídeo já está te ajudando, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas, tá? A gente vai mostrar mais produtos aqui. Aproveitando a parte de tecnologia, esse produto aqui, ó, é um smartphone Moto G53, já é 5G, galera, tá? 128 de armazenamento, bastante coisa, muito grande. Ele tem 4GB de RAM, é um celular rápido, assim, pra você fazer as tarefas normais, redes sociais, tranquilo, tá? Sem nenhum problema, na cor grafite, é maravilhoso, ó, bem bonito o celular aqui, vou passar umas fotos aqui, ó. As câmeras aqui, são duas câmeras aqui, 50 megapixels, tá? Então são um produto muito legal também, disponível na cor prata e na cor rosê, tá? A cor grafite é a que tá aqui, mais barata, em destaque, tá bom? Então esse é o nosso quarto produto. Quinto produto, agora eu vou falar um pouco de viagem, a gente tá chegando no final de ano aqui, as viagens, o verão. Então a gente vai falar um pouco, passar rapidinho. Então eu tenho essa mala aqui, ó, mala de bordo, já no padrão ANAC, de rodinhas, rodinhas duplas de 360 graus, né, ela já inteirinha, na cor preta, por R$2,58, preço normal, R$3,58 aqui. Então assim a gente tem as medidas, ó, pra você analisar, os links estão todos na descrição, cadeado, ó, com senha numérica, bem mais segura aí pra você que tá viajando, tá? Alça lateral, e aqui ela é aberta com a parte de elástico, tá bom, pessoal? Então aqui, mais um produto bacana pra você viajar, um produto com esse calor. Esse produto aqui, galera, eu tenho aqui em casa, eu comprei até pela Amazon mesmo, olha a vantagem. Por que eu comprei? Porque tem um controle em remoto. E lembrando que ele tem três velocidades e tem um timer. Então às vezes você não quer deixar a noite inteira, quer dar só uma resfriada pra você descansar e pegar no som. Aqui tá o controle, detalhe, ó, a velocidade de 1, 2, 3 e a programação. Cada vez que você clica, você vai aumentando o horário de hora em hora e o timer. Então assim, é muito legal, facinho de você montar, tem várias cores aqui. Então é um produto que eu achei barato, ó, R$219, ele tá, preço normal R$2,49. Então tem bastante coisa em promoção aqui, é um produto legal pra você ter na sua casa. Galera, protetor solar, tá de graça, R$28,00 da Nivea Sun, original, com toque anti-sinais e R$70,00 de proteção. Esse aqui é o facial, tá? Mas tem outros também aqui na linha da promoção também. É só você clicar na linha da descrição, você vai achar mais produtos aqui em promoção, tá? Então esse é o facial que costuma ser mais caro, costuma geralmente custar o dobro desse preço. Então assim, tá muito barato o facial e ele é diferente a forma da corporal. Então vale a pena você dar uma olhadinha nisso aí, tá? Stanley, aqui a gente já tem a garrafinha, ó, Sweetback Stanley 473ml. Isso aqui é quase meio litro, tá R$175,00. Essa é a original, ó, é enviado pela Amazon e é vendido por eles. Então tem nota fiscal, tudo não é produto pirata. Então ele vai realmente aguentar aquela quantidade de temperatura aí, quantidade de horas, a temperatura quente, gelada e com gelo, tá? Que ele tá indicado aqui na tela. É um produto massa pra você levar pra academia, pra você levar pra praia, pra viagem. Ó, a original aqui mais uma vez, chamando a atenção pra isso. Aqui a gente tem o copo Stanley 8-9, tá muito barato, galera. De R$165,00, que é um excelente presente de final de ano pra você levar pra praia, pra viajar. Galera, é fantástico. Também de 473ml, quase meio litro aí, galera. Ali, olha aqui, ó, 10% comprados. Logo vai acabar vendendo tudo isso aí da oferta aí, tá? Caixa térmica 12 litros da Azul More. A marca More, pessoal, muito boa. Ela é especializada na parte de camping, a parte de aventura, de esporte e de coisas pra piscina. Então é um produto de qualidade. Um produto muito legal pra você levar pra viajar, pra acampar, pra praia. É muito massa, tá? Vale a pena aí. R$48,00, costuma custar mais caro, R$53,00, R$37,00. Também tá na promoção. Vale a pena esse produto aqui. Lembrando que esse produto está no frete grátis, tá? E lembrando que os links estão na descrição. O Whey Protein, pessoal, da Integral Médica, produto também original, tá? Enviado pela Amazon. Ó, 100% puro, 900 gramas. Tá aí ele de morango aqui. Então lembrando que é um produto legal pra você que gosta de academia, pra manter aquele corpo legal aí no verão. Também tem um produto aí variado pra você. Olha que legal esse aqui, pessoal. Tênis Olímpico Luna 2, feminino. Somente a R$98,00. Tá de graça. Um produto de qualidade. Vai durar bastante. Levinho. Ele é muito bacana. É um produto que eu recomendo. Link na descrição. É um produto mais novo e original, porque é enviado e vendido pela Amazon. Com nota fiscal. É tudo, tá? Frete grátis. Um produto aqui legal. Kit de 5 camisetas básicas. De R$79,90. Pessoal. Preço normal R$132,00. Então é bem legal. Um produto básico pra você usar no dia a dia. E é bem fresco com essa temperatura que tá cada vez mais quente, tá? Mais um produto aqui pras mulheres. É um kit. Vem ácido hialurônico aqui no creme e hidratante facial. O diurno, o noturno e mais esse aqui, se eu não me engano. Esse aqui é pros olhos. É ácido hialurônico. É só esse kit aqui. Um desses produtos. Esse produto do meio aqui tá praticamente de graça. Porque esses produtos do noturno e diurno costumam custar aí na faixa de R$50,00. Então aqui a gente tem três produtos por R$91,90. Mais uma vez, produto original tá vendido e entregue pela Amazon. Então tá aqui. Promoção. Aproveitem. Não deixe de perder essas promoções aí. Mais um produto aqui pro seu pet, tá? Esse produto que é muito famoso no Nexverde é aqueles comprimidos anti-pulgas, anti-carrapato. Esse aqui é de 4 a 10 quilos, tá? Você tem que verificar aí mais ou menos o peso do seu cachorro. Esse sai por R$67,00. Mas aqui na Amazon tem vários pesos, vários tamanhos. Vou deixar esse link aqui. É um produto excelente. Também produto original aqui pra vocês. Liquidificador, galera. Esse aqui tá de graça porque ele é o Turbo, ó. 550 watts. Ele é da Mondi. É um produto muito legal. Preto, tá? 110. E é um produto, assim, legal demais. Aqui a gente tem outras cores também. O preto tá na promoção. Geralmente é o mais padrão. E é um produto muito massa pra você ter em casa. Barato, de graça. Tem no 220, 110 aqui também as variações, tá? Não vale a pena esse produto aí. Ainda na parte de cozinha, pessoal. Chalera elétrica. Esse produto aqui, ó. Quebra um galhão pra você fazer um chá, fazer um café. Até pra você fazer outros produtos aí que aqui são a água. Ele é de inox. Não enferruja, tá? Aqui a base. É só você encaixar, ligar na tomada. É muito prático. E ele desliga sozinho, assim, que ele termina de aquecer a água. Ele estala, né? Botãozinho, abaixa o botãozinho. E você tira. É muito rápido. Eu tenho isso aqui e recomendo pra vocês. Vale a pena demais. R$61,00. Esse produto você pode consultar aí na sua cidade. Vai custar aí no mínimo uns R$90,00, R$100,00. Produto barato aqui na promoção. A gente tem aqui, ó. Balança de graça, pessoal. Balancinha aqui de até 10 quilos pra você usar na sua casa. Tem muita utilidade nessa cozinha. Balança de precisão. Tela de LCD. Aí você compra as pilhas 2A. É muito bacana esse aqui. Costuma custar aí na faixa de R$28,00. R$25,00, R$28,00. Na sua cidade você pode consultar. Bota na faixa de R$30,00. Até pra você comprar pra revender, tá? Vale a pena. Tá de graça. Tá link na descrição desse produto aqui. Agora mais os dois últimos produtos que eu queria mostrar pra vocês. É a fritadeira sem óleo. Airfryer. Mini. 3 litros. Minha ideia preta. 220. Galera, Minha ideia é uma marca legal. Fabrica praticamente a parte de refrigeradores, né? Air-condicionado. Uma marca aí bacana. Muito legal. É um produto excelente pra quem mora sozinho a 3 litros aí. Dá pra você que mora sozinho fazer muita coisa. E ainda sendo mais saudável. Link na descrição. Pessoal, um produto aqui de presente. Que eu acho que pros seus pais. Para seus namorados. Para seus parceiros aí. Irmãos. Primos. Cara, esse produto aqui é muito legal. Que é o kit de ferramentas da Bosch. A Bosch é de qualidade, galera. Olha quantos ponteirinhos vem aqui. Produto muito legal. Tá R$114,90. O preço normal é R$156,00. Pra quem mexe com ferramentas sabe da qualidade de Bosch. Geralmente você compra esses produtos aí que vem com uma qualidade inferior. As pontinhas elas esfarelam. Você não consegue usar por muito tempo esse produto aqui. Que você vai ter pro resto da vida. E tem um aletinho aí. Tenho certeza que o seu pai, o seu parceiro, o seu namorado aí. O seu parente vai ficar muito feliz com esse produto aqui. Pessoal, os links estão na descrição. Desculpa passar meio rápido esse vídeo. Só queria mostrar pra vocês tudo que tinha. Tem muito mais coisa. Só uma pincelada aí. Os links estão na descrição. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.